Olá, viajantes! A dica de viagem da semana exclusiva para os espectadores do programa Variedade do nosso querido João Oliveira é Punta Cana. Você já conhece Punta Cana? Se você não conhece, pelo menos já ouviu falar. É um destino, um dos destinos mais procurados no Caribe. Tem praias incríveis, maravilhosas, águas mornas, vários resorts all inclusive com uma estrutura incrível. Tem também passeios maravilhosos, como a Ilha Saona, por exemplo, a famosa Ilha Saona, onde foi gravado o filme A Lagoa Azul. Um filme bem antigo, mas que todo mundo lembra, né? E é um filme romântico, muito gostoso, que tem um cenário paradisíaco. Então, é em Punta Cana. E tem voos hoje de Cuiabá até Punta Cana. É um voo da Gol que faz Cuiabá-São Paulo, São Paulo-Punta Cana. E normalmente tem pacotes com precinho, ó, muito em conta. Ah, quer programar sua viagem? Liga no 65 3029 7199. E nos acompanhe também nas redes sociais, arroba premier.turismo.mt E nos acompanhe também.